Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Para você que está procurando um refrigerador 371 litros, o link está aí na descrição modelo Frost Free com duas portas, modelo da Electrolux o primeiro link da descrição, só dá uma acessada e uma conferida bem legal aí para vocês poderem estar observando o link está aí embaixo, acessa, dá uma conferida, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal lembrando que esse modelo é bem grande, 371 litros da categoria Frost Free da Electrolux, tá bom? então é isso, vai deixando um like, vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho já aproveita para compartilhar aí no grupo da família, no WhatsApp, dos amigos divulga para a galera, bem legal mesmo, promoção bem interessante para você que está buscando um novo refrigerador, o link está aí embaixo só dá uma conferida, tá bom? Já deixa seu like, já ativa o sininho já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal, valeu!